Fala galera impressionante, hoje eu vou fazer o unboxing do teclado e mouse O teclado é mecânico da Redragon, eu comprei ele pra trocar o controle, eu quero começar a jogar no teclado Fortnite E vamos fazer o unboxing e testar esse negócio pra ver se eu vou passar muita vergonha Que caixa bem protegida, caramba Olha aqui Tem tudo isso aqui Plástico Mais isso aqui de plástico Mais isso aqui de plástico E aí tem o Sr. Mouse Olha que belezinha Grey Dragon O mais perto aqui Griffin, comprei o Griffin Eu achei ele bom, eu já vou falar sobre ele aqui E vamos puxar a belezinha do teclado Caraca Grey Dragon, Dark, Avenger Eu ouvi sobre ele e eles falaram muito bem desse teclado Cara, olha que caixinha, essa caixinha é pequenininha, cara, muito bonita Vamos abrir o mouse primeiro Nem cabe aqui embaixo Ó Caixa bonita, essa aqui tudo é fosco aqui assim em volta Essas partes aqui, ó Elas são laminadas, então ela brilha Fica muito bonito Deixa eu pôr o microfone mais aqui perto Fica muito da hora Ele tem 7200 de DPI Então ele tem uma resposta rápida É mais rápida do que uns 3200 Essas coisas assim Vamos abrir aqui Tem oito botões Cinco modos E Powerful driver Powerful driver Powerful driver Vou puxar aqui Abra-se sim Ele vem desse jeito na caixa Muito bonitinho Muito bonitinho Vamos arrancar essa parte de cima E ó Ele é fosco Ah, que lindo Por aqui E aqui vem O CD de instalação E o manual que eu vou ler depois Com certeza Olha que lindo, gente Olha esse aqui Olha ele perto da minha mão Como é que fica Ó Bonito, hein Ele é grandão Pra minha mão eu achei ele grande Ele tem Dois botões aqui em cima Dois botões aqui do lado Que eu vou usar pra construir Provavelmente Não sei Da onde eles estão falando Que tem oito botões Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Ó Um, dois, três, quatro, cinco Esse é o botão Seis, sete Tá faltando um Mas tá bom Tem bastante botão Ele vem com esse negócio preso aqui Bonitinho O fio dele É bem longo Ó Bem comprido E ele é desse material aqui De fibra Tá bom Essa O pano Não é pano Esse negócio aqui Ele não quebra fácil É diferente desse daqui Do Isso aqui, por exemplo Ó Entendeu Cara, é bonitão o negócio Vamos ver se eu vou me adaptar ele Que ele é bem grandão pra minha mão Muito bonito Muito bonito Eu vou fazer o teste depois Da hora Vamos pro teclado Ah Teclado Mecânico Red Dragon Eu não sei se fala Red Dragon Ou se Red Dragon Não sei como é que fala essa marca Dark Avenger Ele é um teclado mecânico E com switch azul O que significa que ele é azul? Ele é um pouco mais durinho Que o vermelho Tem o vermelho O azul O marrom E o preto Os mais conhecidos Assim que o pessoal compra Geralmente é o vermelho E o azul O vermelho Ele tem uma resposta Um pouco mais rápida Do que o azul Ele é um pouco mais macio Pra mexer Mas eu comprei esse aqui Porque ele é mais barato Então Vamos abrir Bem Esse extrator Ele serve pra tirar as teclas Se você quiser limpar o teclado Tem esse aqui Ah que da hora São os switches Reserva Você precisa se quebrar Ah sei lá Se for coça do dedo Essa aqui Aí você coloca no lugar É no lugar da tecla Vem 5 O reserva Você deixa aqui Ele vem com as suas espuminhas Aqui ó Pra proteção Do teclado Nas laterais Gente Vamos tirar esse negócio daqui Ó Vou baixar aqui a câmera já já Tira a espuminha Tirando a espuminha Gente Que coisa mais linda O teclado não é da mesma Do mesmo material O fio dele é daquele outro material Que eu falei Entrada P2 Entrada USB Banhada a ouro E Está focado O cabelo também dele É bem comprido Vou ligar no PS4 Que está ali na frente E gente do céu Olha que teclado bonitinho Olha o tamanho dele Esse tamanho aqui Ele é um pouco menor Parece que um teclado normal Ele não tem Eu tenho uns teclados numéricos Aqui De 1 ao 6 Olha o barulho Escuta o barulho Escuta É muito bonito Esse negócio E ele brilha O bichinho brilha E eu vou fazer o teste dele Agora Porque eu vou ligar Vou ligar direto no PS4 Para ver já Eu vou ligar ele já no Fortnite Olha o cabo Vou ter que ligar eles dois Num adaptador que eu tenho aqui Tem que ligar ele nesse adaptador aqui Por quê? Porque o meu PS4 tem duas entradas USB Então uma está com HD externa Então uma está com HD externa e o outro está com controle E os dois são entrados USB Então eu vou colocar isso aqui lá E vou ligar os dois aqui Não sei se isso vai ter uma diferença de resposta De velocidade de resposta Vou testar agora Mas eu vou ligar ele aqui Para ele acender E para vocês verem como que é bonito esse negócio aceso E ele brilha tudo, 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 tudo Vamos testar Meu Deus do céu Acendeu Olha que lindo Olha ele aceso Ele vai trocando de cores E tem como deixar uma cor que você quiser As teclas dele saem bem fácil Para você poder trocar se você precisar Calma aí Se você quiser tirar uma tecla Por exemplo Para limpar ela Vou colocar bem aqui assim A câmera está mais para baixo Doença Vou vir aqui Ele sai bem fácil Está vendo? Aqui ele é azul Então ele é de suíte azul Se você quiser arrancar com aquele extrator Esse aqui Também dá Mas dá para tirar fácil com a mão Põe de volta Só encaixar Já está encaixado Bem simples Não precisa nem apertar muito Deixa eu ligar aqui O mouse direito Para eu poder entrar no Fortnite Para vocês verem Se vocês quiserem mudar A cor do teclado Que ele está ficando Está vendo que ele está todo colorido aqui Você vai ter que apertar a tecla Segurar a tecla FN Que é essa daqui E apertar o Delete Por cima aqui Ele muda a cor Está vendo? Não sei se dá para Ele vai trocando de cor Aí troca isso aqui Fica cada tecla de uma cor Cada linha de tecla de uma cor Está vermelho, rosa Eu vou trocando por azul É assim que troca Fica muito chique Olha esse mouse aceso Galera Olha que bonito que negócio é Dá para ver aqui? Cara A luz aqui não está ajudando Ele acende aqui Aqui E nas laterais Então vamos clicar aqui Vou pôr um negócio aqui Já Deixa eu mudar a tela Aí está aqui Já está clicando aqui O mouse Parece que está um pouco dentro É por causa do negócio ali Bom Já está aqui Já está funcionando Está vendo aqui no cantinho Já está com o mouse e teclado Problemas com o pacote Já fez Aí se eu quiser clicar aqui Já está funcionando o mouse Eu acho que ele está um pouco lento Mas eu acho que é por causa Daquele negócio ali Do adaptador Deixa eu pôr um pouco Sei lá Eu vou testar ele depois Sem o negócio Parece que ele está Tipo Está respondendo Olha que demora Olha lento Eu acho que é aquilo ali Eu vou tirar ele E colocar no PC direto Para ver se é Provavelmente é Porque ele é a entrada 2.0 Sei lá Mas aqui Se você ligar ele direto no PS4 Aqui ele já está funcionando Já está normal Está brilhando Está tudo bonito Está brilhando aqui Está brilhando ali Eu vou agora apagar a luz Para vocês verem Como que ele fica bonito Coisa apagada Espera aí Olha que não escuro Como fica Dá uma olhada Está muito top Muito top E ele tem um barulho Impressionante Ele é bem leve É assim Não bem leve Ele é meio leve Mais ou menos Muito bonito Atrás dele Ele tem esses negocinhos Aqui atrás Para você poder Levantar Vai Levantou a pontinha Levantou outra pontinha E aí ele fica Um pouquinho mais alto Aqui para dar um conforto Melhor para a sua mão Ficou bem melhor mesmo O mouse Está bem aceso também Olha que bonitão Olha que mouse bonitão Tem o logo deles aqui Da Redragon Acende aqui Acende em todo lugar Esse negócio Olha quanto botão Caraca Está muito da hora Muito lindo Esse kit ficou Muito da hora E Ele parece ser bem bom Não é O que eu estou sentindo aqui É bem macio Para poder Digitar Não para jogar Vai ser aqui assim Opa Cancela 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 a bodega Espera aí Eu cliquei para colocar ali E dá para Dá para colocar Bastante coisa Que dá para Para No Fortnite Você coloca todas as coisas Que você quiser Em cada tecla Da hora Ele é bem macio Ele é leve É confortável Ele é pequeno Ele é desse tamanho aqui Perto do meu notebook Vou virar Tudo escuro Deixa eu acender a luz Ele perto do meu notebook Aqui Deixa eu virar Meu notebook está aqui O mesmo espaçamento Está aqui Ele é pequeno Ele é pequeno Então ele não vai ocupar muito espaço Na sua mesa Se tiver pouco espaço Para colocar as coisas E O meu computador Meu notebook Ele tem 15.6 polegadas Ele não é muito pequeno Aquele mini computador Mas também não é aquele 17 Então Ele é um teclado pequeno Um teclado muito bom E eu gostei bastante Agora só usando Para ver se ele vai durar bem Se ele vai se comportar bem Do jeito que eu queria É isso aí galera Eu acho que eu falei tudo dele Falei pouco dele Mas não tem muito o que falar Do teclado Ele é mecânico Ah eu comprei ele na Pichal Deu tudo Ele O mouse E o O fresh Deu 301 reais Se vocês quiserem comprar Vou deixar o link na descrição Lembrando que depois Ele pode mudar o preço Vai promoção Sai promoção E é isso aí Eu gostei muito dele Achei muito da hora Ele é muito lindo E eu vou trocar bastante Essas cores aqui Porque eu achei da hora Eu só quero achar uma cor Que ele fique tipo Só vermelho Ou só azul Achei Ó Pera aí Deixa eu voltar aqui Acha essa parada aqui ó Ó Ele tá piscando Tá vendo Ó que bonito Ele pisca Eu apertei Segurei o FN E apertei o End Ó Parou de piscar Tá de outra cor Agora tá piscando Parou de piscar Vamos ver Ó Ó esse aqui gente Cada tecla faz uma coisa Rapaz do céu Que lindo Se endurei Vamos ver esse Esse aqui deixou só Meio rosa Meio vermelho Tá rosa Aí ele vai mudando Ó Roxo Meio azul Que lindo Vamos ver Home Home ele fica apagado Ah Ele não fica apagado Toda vez que eu apertar Ó Ui Minuta senhora Toda vez que eu apertar Ele vai dar um Um tiquezinho Que lindo Page up Olha isso aqui Como é que ele fica Caraca Achei lindo demais Jesus É muito lindo Esse teclado Muito 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 Vamos ver se alguém Faz alguma coisa Ó Desse jeito Aí ele vai E Vamos ver Aperta Nossa eu pus Pra puxar uma partida No Fortnite Eu tô apertando tudo Com até botão Gente Adorei Não sei qual que eu adorei mais Lindo 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 Esse aqui ó Esse do pux aqui Ficou muito da hora Esse aqui vai Fica sempre da mesma cor Esse aqui são todas as teclas Coloridas E o page Que fica assim Muito Muito Da hora São só essas Ah o F F12 também faz F1 F10 Não Só esses aqui Cara Muito bonito Adorei Vai mexendo aqui bastante Procura aí Eu adorei Esse teclado Adorei esse teclado Achei muito da hora Muito top Adorei mesmo Ó Olha ele andando ali Muito top Galera É isso aqui Deixa eu puxar a câmera É isso aí O review vai ficando por aqui Então se eu não falei alguma coisa Vocês deixem no comentário Que eu faço outro vídeo Faço um melhor Explicando mais coisas Agora que eu vou usar ele Já deixa o like Se inscreve no canal E se tiver alguma dúvida Pode colocar nos comentários aí Que eu vou pesquisar Pra falar pra vocês Então Falou pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau